Olá amigos e amigas da TV Cidade, estamos aqui de volta hoje para mais um programa Bem Viver Corpo e Mente e hoje a gente tem uma visita especial que eu espero que vocês amem porque ela é uma empreendedora, é uma mulher que eu admiro e ela vem aqui nos falar de um método novo de ensino, uma forma nova de ver escola, de estruturar a escola, fugindo do tradicional é um método antigo, já ele tem uma história grande, mas ele ainda tem muita resistência as pessoas tem muita resistência contra esse método, em relação a esse método então eu quero trazer hoje a Cláudia Maggione, Bassanese Maggione, para conversar conosco sobre o método montessoriano, com a palavra você Obrigada pelo convite Marga, além de colegas já temos uma amizade, fiquei muito feliz com o teu convite e espero poder trazer o conhecimento para as pessoas do que é o método montessori eu sou uma caxiense vinda para a Farroupilha, por conta do meu casamento, meu marido é farroupilhense e quando chegamos a Farroupilha, há 13 anos atrás, procuramos uma escola para os nossos filhos que na época eram pequenos, né? Certo Viemos do litoral, onde eles estudavam numa escola montessoriana Ah, você já tinha essa experiência? Sim, conhecíamos Montessori por conta da escola das crianças no litoral tem em Capão da Canoa uma escola com quase 30 anos de vida que é montessoriana e quando chegamos aqui fomos procurar uma escola para eles e então comparar o Montessori com uma escola tradicional, para nós que conhecíamos Montessori nós pensamos, não, não é o que queremos, né? E daí por conta disso eu comecei toda uma formação em Montessori, né? Eu já tinha minha formação em psicologia, tinha feito magistério no ensino médio já tinha tido uma experiência como profe de escola tradicional e aí comecei a formação sobre o método Montessori e montamos no ano seguinte a escola de Ibambini É uma prova do empreendedorismo da Cláudia, né? Que veio para cá, não conhecia muito a região, enfim Claro, conhecia a Serra Gaúcha, você é Caxias Eu sou de Caxias Mas aqui era um lugar novo e se empreendeu nessa área da educação e com método novo, né? Cláudia aqui ia contra o método, ou pelo menos bem diferente do método tradicional Essa foi uma dificuldade grande, assim, porque há 13 anos atrás 12 anos atrás, que é a idade da Dei Bambini ninguém ouvia falar, ninguém conhecia Maria Montessori Então, primeiro a questão da formação que hoje em dia é muito mais fácil de ter uma formação em Montessori do que há 12 anos atrás E a segunda questão da difusão do nome de Maria Montessori, né? Então, nos últimos 6 anos se difundiu mais o que é o método Montessori e se tornou mais conhecida a pessoa de Maria Montessori Embora que ainda se resume muito o Montessori a fazer uma caminha baixa para os bebês Ou brinquedos acessíveis Ou brinquedos acessíveis E o método Montessori não é isso, né? Um dos princípios do Montessori é a criança ter a liberdade de poder fazer o que ela pode fazer Construir o seu conhecimento Mas, para isso, a escola tem que ter uma série de pressupostos metodológicos e filosóficos A Maria Montessori estudou muitos anos para desenvolver o método E criar os materiais E a única pedagoga médica, em primeiro lugar Falando nisso, pois é, conta um pouquinho da história dela Maria Montessori, ela foi uma das primeiras mulheres na Itália a se formar em medicina Ela era a única aluna mulher na faculdade dela Então, por exemplo, nas aulas que ela precisava de fazer, de secar os corpos Ela ia para a faculdade à noite Porque era uma vergonha as mulheres terem contato com o corpo nu Masculino Masculino Junto com outros colegas homens Que só tinham homens Então, ela sempre pegava os corpos Ela fala num relato dela, num livro Sempre pegavam os corpos já de secados Porque os alunos, os colegas tinham trabalhado no corpo durante o dia E ela ia à noite estudar Então, enfim, ela se formou médica E ela começou um trabalho num manicômio infantil Era para deficientes, pessoas... Hoje seria deficientes, né? Isso, mas o que acontece naquela época, assim Não se tinha um estudo da questão psicológica ou de sofrimento psíquico em criança Então, assim, as crianças menos desenvolvidas eram colocadas naquele manicômio E ela observou neste lugar que as crianças estavam lá, não porque eram doentes ou porque tinham algum sofrimento, alguma patologia neurológica Mas porque não tinham recursos para se desenvolver Faltavam oportunidades e estímulos adequados Exatamente Aí ela começou a estudar pedagogia, então E desenvolver materiais para aquelas crianças ditas anormais Ou doentes mentais Ou doentes mentais E escreveu essas crianças numa prova Que as crianças normais faziam para ver o nível de aprendizagem que estavam E os pacientes dela, da clínica, foram aprovados Mais aprovação do que as crianças normais O índice de aprovação foi maior, olha que interessante E aí ela, então, com o estudo da medicina, da questão do entendimento neuronal Da plasticidade cerebral De como a gente pode construir sinapses neuronais no cérebro Na primeira infância Que é um momento rico de aprendizagem e de plasticidade neuronal Ela desenvolveu materiais que estimularam essas crianças a se tornarem normais Normais, ou pelo menos ter um resultado e um entendimento igual Ou às vezes até melhor que os normais Exatamente Ditos normais Aí o governo, vendo esse sucesso todo Convidou ela para montar uma escola Lá na Itália, a primeira escola se chamou Casa Dei Bambini Que é o nome da Dei Bambini Por isso o nome da... É, como nós estamos numa região italiana Claro Então a Dei Bambini, né? Aí, nesse local, o que o governo convidou a Maria Montessori? Era um cortiço, um conjunto de prédios habitacionais Os homens tinham ido para a guerra E as mulheres estavam trabalhando nas fábricas E as crianças estavam sozinhas Ficavam sozinhas, né? E aí elas depredavam tudo Porque elas não tinham brinquedos, né? Há cento e poucos anos atrás E aí, então, o governo quis fazer uma creche Um abrigo para essas crianças Que eram, na opinião do governo italiano Quase uns marginais Para um depósito É, isso aí Tipo assim Para controlar Isso Essa população Isso aí Educar no sentido assim Domesticar Aquelas crianças revoltadas Exato E a Maria Montessori, então Sem recurso nenhum do governo Porque eram crianças pobres de um curtício Não mereciam um investimento público Certo Como até hoje ainda acontece Pediu para os pais, para os avós Madeiras, galhos, vidros E foi construindo material Ela foi a partir da... Todo material montessoriano Ele é constituído de materiais Vindo da natureza Plástico, metal, vidro e madeira Não se usa plástico Não se usa EVA Não se usa TNT Não se usa nada que não venha da natureza Então, além da metodologia Ela tem também uma questão da filosofia do método Ela dizia que nós somos poeira de estrela Que eu acho lindo Porque a partir da grande explosão E do surgimento do sistema solar Todos os seres vivos se desenvolveram Desde o comecinho lá dos micro-organismos E que hoje somos poeira de estrela Poeira daquela grande explosão Do surgimento do sistema solar E da possibilidade de vida no nosso planeta Então, é uma filosofia muito grande Porque significa que A criança Ela é um futuro adulto Responsável por toda a humanidade Com certeza E não só pela vida dela E nós, pais, somos responsáveis Não só pelos nossos filhos Mas somos responsáveis por toda a humanidade Então, essa filosofia Ela chamava de educação para a paz Mas não uma paz contra a guerra Uma paz onde todos somos irmãos E estamos juntos Juntos, vivendo no mesmo planeta E temos que cuidar dele Porque nós todos vamos depender dele Isso aí Nós todos estamos interligados Aí quase entramos numa questão Do inconsciente coletivo Isso aí Isso mesmo E na questão de que O outro É uma extensão minha Porque tu também é feita de poeira De estrela Então, nós somos feitos Da mesma matéria Independente de cor De raça De religião Então, tem toda essa questão filosófica Da escola montessoriana E a questão dos materiais Então Que ela criou materiais específicos Para a área da matemática Da linguagem Das ciências Da história Da geografia Da vida prática E são materiais Que tem um padrão Internacional Então, a Cláudia Não pode criar um material Quem criou o material Foi a Maria Montessori O material Ele tem características específicas Ele isola um conteúdo Então, por exemplo A gente vê numa loja de brinquedos Blocos Tem muito Para crianças pequenas Todos conhecemos esse material É uma tartaruguinha E no casco da tartaruga Tem formas geométricas E tu pega a pecinha triangular Amarela E encaixa no triângulo Do casco da tartaruga Pega a pecinha Quadricular Vermelha Então, assim É um material totalmente errado Porque ele trabalha cor Trabalha forma geométrica Tem uma tartaruga No meio dos sólidos geométricos Que são as peças Que tu encaixaria num casco Que a tartaruga Não tem no casco Formas geométricas A tartaruga real Então, assim O material montessoriano Ele tem que ser puro Vai trabalhar sólidos geométricos Vai trabalhar formas geométricas Vai trabalhar cor Qual é o objetivo do material Para que a criança Consiga alcançar Esse aprendizagem Essa aprendizagem É um material que isola o erro Então, a criança Não vai conseguir Aprender errado com o material Não vai conseguir montar errado Então, tem características específicas E a gente fala Do enxoval montessoriano Como um casamento Quando a gente casa A gente leva Prepara todo o nosso enxoval Para levar para a nossa casa Roupa de cama De mesa De banho A louça Os móveis A escola montessoriana É da mesma forma A gente precisa ter Um enxoval montessoriano Que são as cinco áreas Essas do conhecimento Materiais de matemática De português De história De geografia De ciências E esses materiais Então, se organizam Na sala Em prateleiras E essas prateleiras Tem uma ordem Para colocar este material Do mais simples Ao mais complexo Por quê? Para a criança Conseguir realizar Se ela pegar O mais complexo Primeiro Como ela não trabalhou Com o mais simples Ela vai se frustrar Pela incapacidade Dela conseguir realizar Então, são uma série De pressupostos E de condições Para ser uma escola Montessoriana E que exige Muita dedicação Muito preparo E muito estudo Eu acredito que sim Que é uma forma Bem diferente Daquilo que a gente Está acostumado E uma coisa Que me chama a atenção Que eu li um pouco Sobre o método E o que eu já conhecia É que não existe Praticamente turmas Definidas É isso, Cláudia? Ou como é que funciona Realmente? O que que se pressupõe Do Montessori? Um trabalho ininterrupto De três horas Três horas Então, o trabalho pessoal Que a gente chama De três horas No mínimo por turno E o sistema De agrupamentos Se agrupa crianças De zero a três De três a cinco De seis a nove De nove a doze Se for o ensino fundamental Certo Infelizmente Os órgãos Que aprovam E normatizam A educação Não conhecem Montessori E não acreditam Na possibilidade De agrupamento Então, temos muitos lugares No Brasil Que não permitem Agrupar as crianças Por várias idades Tem que ser dividido Por etapa A escola É o único lugar Em que o ser humano Frequenta E que ele Obriga A pessoa O ser humano A conviver Com as pessoas Da mesma idade Em nenhum outro lugar Que o ser humano Convive Frequenta Ele é obrigado A ter amigos Só Crianças Só da mesma idade Só da mesma idade Eu não posso ser tua amiga Porque eu tenho 44 E tu tem 45 Entende? Então, a escola É o único lugar Que faz isso É uma interpretação Errada da legislação A lei de diretrizes E bases Da educação Ela possibilita Que cada instituição Se organize em ciclos Em períodos Como era antigamente A escola antigamente Lá do interior A do interior Era multisseriada Que se chamava Isso aí Ainda é permitido isso Mas infelizmente Quem valida Não vê a possibilidade De sucesso Mas a questão é que Eles não interagiam Eles estavam na mesma sala Tinha um só professor Mas as crianças Não interagiam Com o mesmo conhecimento Cada um tinha Um conhecimento Compactado Compactado Desse Tu vai até aqui Daqui eu vou até lá O primeiro ano Ia até aqui O segundo até lá Mais ou menos Porque qual é a ideia Do agrupamento A família é um agrupamento Claro O pai, a mãe, os filhos Tem idades diferentes Claro A escola antigamente Essa que trabalhava Com a multisseriada Quem estava no primeiro ano Qual tinha A primeira série antigamente Qual era o sonho Era descrever Que nem os que estavam No quarto Exato É essa a ideia Do agrupamento É o mais velho Relembrar com o mais novo O seu processo De aprendizagem Reviver aquilo E poder ensinar E ajudar E o mais novo Observar o mais velho Fazendo O que ele vai conseguir fazer Ser o estímulo Isto A gente usa As crianças muito falam Lá na nossa escola Isso Esse material É pra quem tem Pra quem já sabe Escrever cursivo Prof Exatamente Pra você conseguir Usar este material Você precisa Trabalhar com este material Então é o desafio Porque eu quero Escrever como você Então eu vou Me esforçar aqui Pra chegar lá Então o agrupamento O exemplo Que o mais velho Dá pro mais novo E que o mais novo Copia do mais velho Porque o mais velho É sempre um ídolo Pro mais novo Como um irmão Um modelo Assim era alcançado Isso aí Então funciona muito bem No agrupamento Dentro da escola E uma coisa interessante Que eu li Cláudia E tu me disse Confirma Isso acontece É respeitar O ritmo De cada criança Que cada criança Vai aprender No seu tempo Na sua ordem E respeitando isso Não que ele seja deficiente Ou que ele não consiga Ele não vai conseguir Às vezes ele consegue Em alguma coisa E não consegue em outra Sim Né? Eu acho que a escola Tem essa possibilidade Sim Porque a gente Quando eu falo Do trabalho pessoal É Ininterrupto De no mínimo Três horas É justamente isso Como o material Montessoriano Tá todo já Nas prateleiras Na sala de aula E não Guardado no armário Da prof A prof Não tem essa liberdade Essa autonomia Para dar esse material A prof Ela coordena Para que aconteça O trabalho Para que não haja Bagunça Para que no momento Do trabalho A gente esteja Em trabalho A gente pode estar Trabalhando junto Se tu aceitar Margarete A minha companhia A gente pode Estar trabalhando Lado a lado Tu com o teu material E eu com o meu Mas a gente Não pode Nunca numa sala Montessoriana Vocês vão encontrar Todas as crianças Colando a barba Do papai noel Com o algodão Ao mesmo tempo Porque isso Não é um respeito A individualidade Isso Interessante O método Tem essa questão De respeitar muito Não que a prof Não vá organizar Por exemplo Um material de colagem Com uma gravura Se for próximo A data do natal Com a gravura Do papai noel Ou da reina Dos símbolos de natal Ou enfim Mas Esse material Ele vai ficar disponível Para fazer Quando cada um Quiser fazer Ah Entendi Então o trabalho Pessoal É justamente esse Cada criança Vai estar Se servindo No supermercado Vamos imaginar Uma prateleira De supermercado A sala Montessoriana É quase como Um supermercado Que a gente entra Nós adultos No supermercado E compramos O que queremos E o que precisamos Naquele momento Para a nossa casa E a criança Da mesma forma Ela vai na prateleira De ciências E escolhe trabalhar Com o mapa do Brasil Cansou do mapa do Brasil Vai na prateleira De matemática E escolhe trabalhar Com o material Dos par Do par ou ímpar Trabalhou com aqueles Se satisfez Vai na prateleira De geografia Ou na prateleira De botânica E escolhe trabalhar Então a criança Circula durante a tarde Dentro da sala Montessoriana Realizando o seu trabalho Pessoal Com quantos materiais Ela se sentir Com vontade De fazer Ela não pode Não fazer nada Certo Não pode Atrapalhar o colega Que está trabalhando E não pode Estragar o material Porque aquele O papel do professor É estar ali Circulando Então E coordenando Essas coisas Apresentando A forma De utilizar o material Ela apresenta também Porque precisa E aí sim Que é interessante No agrupamento Porque quando Por exemplo A professora Apresenta Para uma criança De cinco anos Qual é o Traçado Da letra cursiva Aquela criança De três Está assistindo E talvez Esteja lá Colando a barba Do papai noel Mas já está vendo O movimento Do dedinho Para quando Ela tiver cinco E tiver desenvolvido A minúcia A sensibilidade Motora Ela vai lá E já vai saber fazer A motricidade Fina Quando ela tiver A motricidade Fina adequada Para desenvolver Essa atividade Ela já tem um desenho Na cabeça Ela já tem uma ideia E isso facilita Muito o aprendizado A gente chama A Maria Montessori Chamava isso De mente absorvente Que interessante Que as crianças Têm essa possibilidade Essa mente absorvente De aprender olhando E que quando Chegar o período Sensível dela Para aquela atividade Ela vai ter Na mente dela O registro De como fazer Uma questão Que eu vejo muito E você já tem Na escola hoje O primeiro Segundo E terceiro ano Sim Está implantando Aos poucos Gradativamente É ver O quanto No ensino Tradicional É compartimentalizado O conteúdo A criança A criança A criança vê Ela vê Só no primeiro ano Ali no início Eu não tenho Muita noção Porque eu não sou pedagoga Mas eu sei Que se trabalho Eu Depois no primeiro ano O bairro Onde se vive A sua casa O bairro A sua cidade E não se sai dali Só que a criança Hoje Ela tem muita informação A informação É acessível Então ela já sabe Notícias do mundo Aí ela quer saber Onde que fica Os Estados Unidos Que está lá Com problema de covid Enfim A Itália Onde morreu tanta gente E a escola Montessoriana Ela já Traz Esse conteúdo Mais para a criança Que ela possa interagir Com o mundo Desde a educação infantil Desde a educação infantil Até o ensino fundamental Agora a Dei Bambini Então virou elementare Que é a etapa Da educação Do ensino fundamental Do primeiro ao quinto ano Né O que Vou contar Uma história de ontem Então Ontem Da lesma Eu encontrei Na minha casa Um caracol Né E aí Levei para a escola O caracol E o caracol Então Virou aula Porque é ciências Ele é um invertebrado Ele é um molusco O que que ele come Vamos fazer uma casa Para o caracol E o Terêncio Que é o nome do caracol Está lá na escola Morando lá Quanto tempo o Terêncio Vai morar Lá na escola O caracol Quanto tempo A professora achar Que aquele material rende Em quanto tempo Ele não fugir Até que ele não fugir É Porque daqui a pouco Também se pode escrever Um texto Claro Né Então aquilo Quantos anos vive E se pode fazer Um cálculo matemático Então O Montessori Ele A Maria Montessori Dizia que a gente Precisa passar cultura Quanto mais cultura A gente fomentar As crianças Mais recursos Elas vão ter Na mente absorvente Dela Para depois Então quando a gente Vai para a praia Pela rota do sol A gente passa Por uma estrada Lá Que tem muita árvore De pinheirinho e liote Aquilo é uma floresta De coníferas Então a gente Precisa dizer isso Para a criança Olha Vocês sabiam Que isso se chama Coníferas É uma floresta De coníferas As árvores Que tem um cone Comprido E que os galhos São só lá em cima Que tradicionalmente A criança iria saber Lá no quinto ano Sei lá É Exatamente Então Tudo A gente está no litoral Nós estamos no nível Do mar Agora estamos voltando Da praia Então a gente vai subir A serra E a gente vai ficar Mais alto Do que o nível do mar Tudo isso Que a gente fala Para uma criança De um ano De dois anos De três anos De dez anos É cultura É conhecimento Até porque Eu acredito Que Conhecimento Não ocupa espaço Exato Tudo que tu puder Agregar É interessante Para tu Ter recursos Para falar melhor Para entender O mundo melhor Né Cláudia Então eu acredito Que a criança Ela vai ter Um estímulo maior E um maior repertório Para conhecer O mundo que ela vive E dominar Esse mundo E quem sabe Fazer algo Para melhorar Esse mundo Mas aí tu entra Numa questão Muito interessante Que a gente Ouve muito Comentários Do tipo assim Ai que chaveirinho Do papai Projeto de gente Pingo de gente Mas pedaço Toco de gente Toco de gente Isso tudo não é gente Ainda né Vai ser gente Então a gente Nós ainda temos No nosso inconsciente Coletivo A ideia de que A criança É um projeto De um adulto E a criança Não é um projeto De um adulto A criança É um futuro Adulto Então o que a gente Vai ensinar Hoje É o que a criança Vai saber No futuro Então a gente Não investe Na criança Quando ela tem Dezoito Quando ela tem Quinze A gente investe Agora Desde que nasce Desde que está Na barriga A gente investe Na barriga Hoje em dia Né As sensações Da barriga Também ainda Não tem o entendimento Cognitivo Mas já se sente Né Então a criança Não é um projeto De gente A criança É um futuro Adulto É o adulto De amanhã E a gente Não pode mais Desrespeitar A criança A gente Desrespeita A criança A nossa Educação Autoritária Né De que os pais Tinham sempre razão Que os pais Sabiam que era melhor Para o filho Trouxe uma geração De inseguros Eu acredito A Maria Montessori Tinha uma frase Que eu acho linda Eu não sei Se eu vou conseguir Reproduzir ela Mas ela diria assim Que a gente precisa Se despir Da nossa tirania E se revestir De caridade Porque a gente O adulto Se sente superior Porque sabe mais Acha que sabe Acha que sabe E talvez saiba mais Né A gente sabe Cozinhar A criança não sabe Sim A gente sabe Passar roupa A criança não sabe Mas isso não significa Que a criança Não saiba O que ela tem que saber Na idade dela Então não é uma questão De quem sabe mais O adulto É muito tirano Com a criança Concordo plenamente Então a gente O respeito Que a gente tem Que ter dentro Da escola Dentro da família Com a criança É o respeito É o respeito Que vai mudar O mundo Eu acredito Muito nisso E eu lembro Uma história Que ainda no curso Do ensino médio De administração Que eu fiz Que o professor Contava De um problema Da Colinos Que a Colinos Chegou no ponto Que ela era única Quando começou Aquelas As embalagens De alumínio Ainda era Eu me lembro Eu também sou da época E essa embalagem Eles queriam aumentar A venda E a população Não aumentava Tanto assim E eles queriam aumentar E uma criança Que passou na volta Ela deu a ideia De aumentar A boca Do recipiente Da embalagem Claro Quando tu aperta Daí sairia mais Creme dental Sai mais Vem demais E foi uma criança Que na sua ingenuidade Ela resolveu um problema Que às vezes Nós adultos Fazemos muita coisa Um grande problema É que para a criança É tão simples Com esse olhar Ingênuo dela Eu quero trazer Que essa percepção Ingênua dela Da vida Que eu digo Que a gente tem que Resgatar a nossa Criança interior Porque nós Muitas vezes Criticamos Comportamentos infantis No adulto Que quanto Eu acho que tem que ser Cultivada Essa nossa criança interior Porque a gente Porque a gente Se cobra muito E ser certinho E ser adulto E ser competente Enfim Em ter sucesso Da vida E muitas vezes Esquece do ser Alegre Do ser Inconsequente Muitas vezes Que nem a criança Né Cláudia E eu acho que a escola Tem esse Esse perfil De permitir isso Essa criança Crescer mais livremente E com Claro Consequentemente Nós vamos ter que mudar Também a família É que infelizmente A escola A escola tradicional Ainda trabalha Como trabalhava Conosco E com os nossos avós A escola Precisa Abrir Uma nova Possibilidade A Maria Montessori Dizia que Uma escola Tradicional Olhar Uma foto De uma sala De aula Tradicional É como Olhar Uma coleção De borboletas Um quadro De uma coleção De borboletas Que o colecionador O cientista O botânico Que coleciona Borboletas Para fazer estudos Ele prende a borboleta Com alfinete Né Então a criança Presa na sua cadeira Na sua classe É como uma borboleta Que não pode voar É um receptáculo Uma tábula rasa Um projeto De adulto Que fica ali Quatro horas Cinco horas Com intervalo De quinze minutos Para o recreio Esperando a professora Na sua frente Dizer o que Ele deve aprender É um absurdo Nos nossos No nosso Mundo atual Ainda Pensarmos Que isso Dá certo Até porque A criança Tem muito acesso A informação Hoje A informação A informação Tá muito Acessível Enquanto que Na nossa época Tínhamos que Dependíamos De comprar livros Né Cláudia E ter acesso A esses livros Que muitas vezes Eram caros Inclusive Hoje Hoje a internet Ela tá ali Oferecendo O conhecimento Então aquele papel De professor Que é só Transmissor De conhecimento Acho que tem Que tá mudando Eu vejo Muitas experiências Boas Mesmo dentro Do ensino Tradicional Mesmo Com a limitação De turma Tem muitas mudanças Muitos professores Estão descobrindo Esse canal E tornando o ensino Algo prazeroso Eu traria Rubens Alves Nesse momento Na nossa conversa Que eu gosto Muito dele E o Rubens Alves Diz que o conhecimento E a aprendizagem Tem que ter Tem que ser Ter um orgasmo A criança tem que ter Prazer em aprender E eu acho que Dentro desse esquema De liberdade Que a criança Possa ser livre Pra aprender E buscar O conhecimento Eu acho que O conhecimento Se torna muito Mais prazeroso Não sei se tu Vê isso na prática Sim Com certeza Porque É a experiência De experimentar E o material Montessoriano Como é um material Concreto De pegar na mão Então tu pega O planeta Terra Aí onde é a Terra Ele tem areia Colado Aí onde é o mar É o azul Então tu sente a Terra O material É de pegar na mão O par e o ímpar Tu vai pegar As moedinhas Pra constituir O material Então o material Todo é muito sensorial Então a criança Vivencia Ela sente o material As letras Do alfabeto móvel São letras Recortadas Na forma Então tu pega O L Tu pega o A Tu sente O material Na tua mão O formato Da letra E como é que Essa questão De utilizar O registro O caderno Além desses Trabalhinhos Principalmente Até o primeiro ano Onde não tem Alfabetização Há o registro Tem caderno Tem tarefas É um processo Todo um processo Por exemplo Pra área da linguagem Nós temos os folhetos De linguagem Então o primeiro Folheto É uma letra Uma linha graúda Porque a letra Da criança Ainda é grande O segundo folheto Diminui um pouquinho A espessura da linha O terceiro folheto Acrescenta mais linhas Então é um processo Também no material O caderno de matemática É quadriculado Porque aí Pra te montar Uma conta Facilita Pra te desenhar Um ângulo Pra te desenhar Uma forma geométrica Então o material Também é preparado Os móveis São preparados Tem a altura De cada mesa A altura De cada cadeira Conforme a idade Porque os pais Podem observar agora Nessa época De pandemia E de educação remota Que as crianças Que não conseguem Encostar o pé no chão Não param Sentadas na cadeira Que o computador Que ele fica Na frente da tela Num computador Muitas vezes A criança levanta Ou fica sentando Na beiradinha da cadeira Pra poder colocar O pé no chão Uma criança Que não encosta O pé no chão Não consegue escrever Não consegue almoçar Quieta Não consegue parar Sentada quieta Porque a perna Da gente cansa Até pra nós Os banquinhos Mais altos De bar tem um espacinho Pra botar o pé Toda nossa casa A casa é feita As únicas cadeiras Nós que vamos Nós que vamos a um restaurante O momento que a gente Compondo impondo É que a gente A gente está sempre buscando Esse autoconhecimento E a escola É um lugar onde se convive muito É um lugar onde pode permitir Esse autoconhecimento Da criança Se conhecer E se construir Como ser Que vai mudar Esse mundo Que vai fazer a diferença Pelo menos dentro do seu mundo Ser um mundo bom Então Cláudia Adorei a conversa Espero que nossos amigos Também Nos acompanhem Nós teremos muita conversa Pra pôr em dia ainda Pra falar sobre o método E sobre Como se estrutura A escola montessoriana E eu gostaria Que tu deixasse Tuas últimas palavras Em relação Pra nossos Eu quero agradecer A oportunidade Porque falar de Montessori É uma responsabilidade Grande E quero Dizer Que os pais Estejam atentos A escolha Da escola Dos seus filhos Independente De ser a escola Montessoriana Ou a escola tradicional Mas que estejam atentos A qual método Se utiliza Se realmente Se faz bem É que nem tu disseste Hoje em dia A gente consegue Muitas informações Na internet Então os pais Devem fazer pesquisa Devem se informar Porque a gente Tem muita responsabilidade Com essa pequena Esse pequeno adulto Esse pequeno ser humano Que vai ser o adulto Então os pais Precisam se comprometer Na escolha da educação E que por favor Se comprometam com a educação Das crianças Em estar junto Acho que Isso é o que a Maria Montessori Ficaria muito feliz De que as famílias Realmente Adotem os seus filhos E os ajudem A ser adultos melhores Cláudia Eu agradeço imensamente A tua presença E espero que nossos amigos Possam ter Trazido A gente possa ter Contribuído Com O conhecimento De vocês E agradecer A companhia De todos E até o próximo E até o próximo